Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de M13, ela continua bem bacana de se utilizar aí no Warzone, não só pela sua cadência, mas principalmente por seu controle de recuo, fazendo com que ela seja uma arma facilmente controlável até a longas distâncias. Então, antes de começar o vídeo, vocês já sabem, deixem o like, se inscrevam se ainda não é inscrito, e se possível também compartilhe, que isso ajuda demais no crescimento do canal, então conto com o apoio de cada um de vocês, beleza? E essa é a classe de M13, que eu estou utilizando um supressor monolítico, tempos de atirador, lente VLK, carregadores de 60 projéteis e empunhadura de comando. Como eu disse, é uma arma que é bem interessante de se utilizar ainda no Warzone, não só pela sua cadência, mas principalmente o controle de recuo, possibilitando aí gunfights até mesmo a longas distâncias. Então, até mesmo que eu agora estou começando com uma movimentação nova, né, eu estou utilizando aí a técnica Claw, pra poder aí jogar melhor no controle. A técnica Claw praticamente aí é você utilizar aí o indicador pra poder agachar, pra trocar de arma e recarregar, enquanto você atira e solta a granada com o dedo do meio. É uma movimentação nova que eu estou aprendendo aí, então assim, a minha mira está bem difícil ainda de controlar, principalmente a longas distâncias, mas mesmo assim, com a mira bem mais ou menos aí, mesmo assim, a M13 consegue ser bem precisa aí, até mesmo em pessoas que não tem uma mira tão boa, como eu, por exemplo, agora, porque realmente essa técnica nova melhora bastante o movimento, mas eu ainda tenho que pegar bastante a manha da mira. Mas mesmo assim, essa arma fica muito boa aí a longas distâncias. E obviamente, se você quiser aprender um pouco mais aí sobre essa movimentação Claw, eu vou deixar um vídeo aí, um card aí em cima, de um vídeo que eu fiz aí, mostrando e evoluindo aí passo a passo de como eu vou aprimorar aí essa nova técnica, né, porque é bem bacana, é bem legal, mas ainda, cara, eu estou com bastante dificuldade ainda, principalmente a tiros a longas distâncias. Mas mesmo assim, essa arma aí fica bem bacana, tem um controle bem fácil de recuo e mesmo eu não tendo ainda aperfeiçoar totalmente o controle de recuo a longas distâncias, mesmo assim, utilizando essa arma fica bem tranquilo aí, beleza? Então é isso, chega de enrolação e bora ver essa arma na prática. Então, já vai deixando seu like, se inscreva se ainda não é inscrito e bora ver essa arma em ação. É Gringold, isso é Gringold, bro. É Gringold, bro. Isso é incrível, bro. Isso é incrível, bro. Eu encontrei a arma, que eu vou matar. Que eu vou matar, que eu vou matar, que eu vou matar já. Nossa, e tem mais grana aqui, viu? E olha que eu nem peguei, até achei de bolão o dinheiro aqui. Você tá maluco da caminho. Que é isso, mano? Superstore aqui na gringa vale mais dinheiro aqui, o dólar tá em alta aqui. Só no BR, meio que mata a mãe. Pô, mano, no BR você pega tudo o dinheiro aqui e dá 5 mil. Olha isso aqui, mano, isso é louco. Tá feito. Nossa, tamo good, tamo good. Pô, eu vi um trough system lá dentro, hein, mano. Isso, eu não achei não, hein. Pô, eu vi um ali, eu esqueci agora onde eu vi, mano. Nossa, bora aqui logo, ó. Bora, bora, bora. Foda o que tu trouxe, bora. Nossa, quanto cara ali, mano. Cê é louco. Foda o que tu trouxe, moleque. Foda-se, foda-se. Let's dood my friend. Forget the drop. Ah, que isso, mano. Juntou a rave lá. Que isso, o orçamento inteiro tá ali, mano. Cê tá bala e vai que mata alguém. Já deixei, tem colete. Caramba, velho. Nossa, arma laser. The laser weapon. Caralho, Alex. Nossa, the laser weapon, caralho. Tio, daddy. Voa, voa, voa. Vou tá em cima. Tá no teto, tá no teto. Pulou, pulou, pulou. Foi. Nossa. Bora. Tem mais, tem mais. Vou jogar o EV. Vou jogar o EV. Ah, esses caras. É, mano, não? Ah, filho. É o cagão e o bundão, é aquele? Pra você abusar, eles estão na parte de baixo. Olha, derrubei um. Meu pai. Mano, o cara tava com uma bazuca na mão. Você acredita, não sei. O cara tava ruchando com uma bazuca na mão. Bora, bora, bora. Bora no carro. O carro deve ser amigo dele. Olha o cara atrás. Oi, meu chafão. Abre maria, pensei que você tinha um derrubido, meu. Nossa, tem outro cara. O cara do lag, velho. Ele deu sorte no lag, mano. Nossa. Pra mim, ele nem tava dentro do carro ainda. Quando eu fui ver, o cara já tava fora, velho. Isso é louco. E eu atirando no carro ainda. Ah, não. Ele tá 180 do velho. Nossa senhora, mano. Mano. Meu Deus, velho. Serve, mano. Sever gringo, velho. Não é possível, não. Tipo, os caras tão de boa pra matar, mas... O lag também tá nervoso. Solta o outro aí, vem aqui, tem outro aqui. Boa, mano. Boa. Ó, tem... Tem dois caras aqui na parte de baixo, velho. Tá no chão. Tem um cara na Super Store. Tem um cara aqui no telhado. Quer ir na Super? Vamos lá. Aham. Um foi. Uou, 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 uou. Ô, ladrão. Seu ladrãozinho. É, não. Ladrão. Nossa, olha a gr... Mano, não é possível. O dólar tá em alta aqui mesmo. Olha aqui, mano. Tem... Olha aqui, cara. Solta aí, solta aí. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Nossa, pega, pega, pega. Self aí, pega e tudo aí, mano. Eu vou atacar um Vant aqui. Nossa senhora, mano. Let's go, let's go, let's go. Vambora, 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 vambora. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aí. Olha esses caras aqui, macho ou onde? Aí mesmo, é. Aí você marcou, depois não vai pra outra lá. Esse cara já tá aqui na aberta. Aí, já tem um aí, já tem um aí. Nossa, o outro deitado. Tem um cara aqui na aberta ali. Mano. Corre, mano. Vamos pra outra. Ele tá perdido, meu irmão. Nossa senhora. Deixa eu pegar. Não sei se eu tenho aqui. Mano, olha o quanto de caixa aqui, filho. Mano, eu vou pegar. Vou pegar a alerta vermelha, mano. Não, não. Pera aí. Nossa, vambora. Pera aí. Nossa. Tá fudido. Vambora, vambora. Nossa. Opa, estão atirando em mim. Estão atirando em mim aqui no azul. Aqui no azul, aqui ó. Ali, ali, lá. Não tem o nome. Foi, 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 foi. Vambora, vambora. Cadê esse cara aqui? Ah, tá, tá. Tá em cima. Derrubei, derrubei um. Boa, já era. Nossa, vamos, vamos pro próximo. Ih, Lula. Olha o carrinho, carrinho. Tá, amigo. Nossa, o outro pulou. Opa, tem atrás aí. Tem atrás não, é, Breno. Nossa, pera aí, pera aí. Vou pegar o carro aqui, então. Pera aí. Vamos nesses caras aqui, mano. Esse cara tá muito fudido. Ah, é o amiguinho dele, é? É. Foi aqui. E tem que encarar as nossas costas ainda. É, vamos, vamos vazar, vamos pegar o carro. O que é isso? Pera, 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 pera. Meu, 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 meu. Vai ter que matar aí. Tem gente nossa lá no Burgão. Beleza. Explodiu nosso carro. O cara tá ali ainda. Alvo marcado. Caramba, o cara não erra de bala, não, fi. Tô atirando nele, tô atirando nele. Tô atirando nele. Vamos, vamos aproveitar, vamos correr aqui pro fundo, aqui, ó. Pegou o carro vazou, pegou o carro vazou. Vamos correr pro fundo, que a safe tá fechando. Bora. Cadê esses caras, velho? Ah, mirou, mirou em mim. Opa, aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Ah, vi, 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 vi. Perdeu o colete. Isso, desceu? Não, não, ainda não. Derrubei um. O outro caiu. Boa, já era, já era. Guri, 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 guri. Pô, o pior que os caras, o loot dos caras caiu ali. Nossa, não dá nem como ali, velho. Não é? Ah, o problema agora é o colete, hein, mano. É, então, o colete que é foda, vamos pegar esse caminhão aí. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Vai ter que ser, velho. Tá quase soltado o carro ali. Olha esse binho ali. Já viu, né? Eu tropelei o cara sem querer, mano. Nossa, caixa de colete, mano. Eu quero ter caixa de colete. Vai ter que tropear o carro, o morro. O torneão vai ter que tropear. Não, tem cara em cima, tem cara em cima. Tem, 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 tem. Não. O cara tacou stun em mim ainda, ele me estunou, Lazare. Calma, calma, calma. Boa. Nossa, o caminhão tá indo embora. Bota aí, caminhão, não. Não me abandone. Não me abandone. Muito obrigado, caminhão. Boa. Opa, o cara tinha um balagulhinho aqui, velho. Faixa de colete. Nossa, o cara tinha uma graninha, velho. Oi, meu sapato. Ah, mentira que o bagulho me... Pro meu próprio caminhão? Não é possível, relei só no caminhão. Eu nem cheguei... Nossa, nem tava na frente dele, mano. Ele tá descendo, ele tá descendo, olha lá. Nossa, eu não sabia que o caminhão atropelava, não, acho. Moço, ele quase se atropelou agora, minha, ele de novo, velho. Nossa, sabia disso aí, não. Tem um monte de highlight dos carros atropelando o próprio ponto, velho. Nossa, velho, sabia disso aí, não. É o que mais tem highlight pra você ter isso, velho. Agora tem mais um, velho. Boa. Moço. Só falta a mil. 39, tá aí na sua direção. Tá aqui, ó. 28. Boa. Boa, boa, boa. Opa, opa, mirando em mim. Boa, moleque, boa. É, o cara não tinha... Opa. Ah, não, tinha sim, tinha sim. Tinha vant e o trofe sister, velho, que beleza. Nossa, olha a grana, mano. Ó, vou soltar um vant, hein. Opa, cara atrás, hein. O live? O live, o live, o live. Nossa, olha lá, mano. Vamos pra lá, vamos pra lá. Zé, te ver o carro, pode ir lá nele. Boa, 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 boa. Boa. Nossa, que bre... Nossa, que fato de pico, dois, dois. Ah, não acredito. Puta, né. Era dois. Onde vocês caras não estavam, velho? Eu vou, velho. Vieram uns caras de pico. Tá restando um amigo. Ele levantou, amigo. Deu bem? Deu bem, deu bem. Nossa, atirei ali, não sei aonde. Ah, não, eu tô fechando a 6. Tem outro mercado? Tem outro mercado? Hum, pior que é. Hum, pior que tá cheio de cara lá, hein, mano. Nossa, vamos ver, mano. Nem, cara, não acredita, velho. 19, 12, 12. Mano, você virou gringo, velho. Mano, você virou gringo, velho. Isso é louco. Nossa, um tá sem colher, tchau. Tem aqui também, tem aqui também. Vai, cara, não muda. Boa, boa. Gente! Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL